O amor que nos leva à verdade O amor que nos leva à verdade Na caminhada da vida de quem quer mudar Só o amor é capaz de curar as feridas Que no instante da vida tem no desistar Para o amor o perdão não existe é passado Porque quem ama a mágoa não tem E compreende o irmão Nossa missão é amar É somente amar Se é preciso amar já me disse O poeta Como se o amanhã não houver Para nós Se estragiamos na praia e ele estava certo Porque na verdade não há amanhã Para o amor praticar Nossa missão é amar Ser feliz é amar sempre Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando Caternizar coração é viver em comunhão com o amor, abraçar caridade e amar sem condição. E doar, doar, e doar, quando tudo parecer perdido E as lágrimas caírem sem cessar, se a dor aparecer no seu caminho Feche os olhos, não apresse a orar, ele vai ajudar você a levantar Ele vai ajudar você no caminhar Perdoar é a sublime caridade ensinada pelo mestre nosso irmão Perdoar é levantar uma bandeira pela paz Comunhão é amar, doar, aprender, fraternizar Metar você e depois externar Não desista, você não está sozinho, os amigos ao seu lado sempre vão Não desista, seja forte, seja firme no ideal De amar Doar, doar, aprender, fraternizar E doar, doar, aprender, fraternizar Fraternizar coração é amar e comunhão com o amor Abraçar caridade e amar sem condição E doar, 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 doar E doar, doar A minha vida agora é muito mais feliz Eu encontrei estrada no seu caminho Ah, 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 ah Deve de atenção Lanças em emoção Senvia um amigo com um homem irmão Mas encontrei você Que muito me assuntou E só no erro alegro o meu coração Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que vem de você O amor que há em mim é parte de você Minha vida agora é muito mais feliz Eu encontrei a estrada no seu caminhar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu vivia perdido Me laço em emoção Não tinha um amigo, um colo, um ombro e mão Mas encontrei você Que muito me ajudou Deixando o erro velho no meu coração Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Despeitar Despeitar, acorda, atrapalhar Fazer a sua parte É o que tem que ser É fazer a vida melhorar Contribuir com a história Mudando a que se faz aqui Ah, 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 ah A, ah, 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 ah É preciso reformar, abrir a mão e o coração Abre o coração, então não perca mais tempo e comece agora Comece por você, 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 você Jogue fora orgulho, ódio e fé, já explique sua tudo Tudo isso por amor, o perdão também pode ser parte da sua mudança É forma inferior, você, você, você Só você pode mudar E se a tristeza um dia chegar Não, não perca tempo, jogue ela pra lá Você tem que ser forte, não tenha medo não Pois o mês de Jesus segura a tua mão Quando a gente faz a nossa parte O mundo se transforma num mundo bem melhor Não se esqueça que você é luz Se iluminar depende, depende de você Você, você, você Só depende de você Ah, mudança que se faz aqui E se a tristeza um dia chegar Não, não perca tempo, jogue ela pra lá Você pode ser forte, não tenha medo não Pois o mestre Jesus segura a tua mão Quando a gente faz a nossa parte O mundo se transforma num mundo bem melhor Não se esqueça que você é luz Que iluminar depende, depende de você Você, você, você Só você pode mudar Você, você Mudança que se faz aqui Mudança que se transforma num mundo bem melhor Silêncio, no fundo do meu ser, habita a emoção Silêncio, para compreender, preciso me calar Eu que não conhecia a grandeza de renascer, viver Silêncio, para enxergar o outro, o bem melhor Silêncio, para navegar nos braços da razão Eu que não perdoei Me enganei, me enganei, na rede da ilusão Silêncio, para construir o mundo, o bem melhor Silêncio, para compreender, a voz do coração Eu que não esperava Silêncio, 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 preciso praticar Silêncio, silêncio, para reformar a casa em meu ser Eu que não planejei Encontrei, 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 encontrei a verdade em mim Silêncio, silêncio, preciso aprender Silêncio, 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 no fundo do meu ser Silêncio, 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 sil A CIDADE NO BRASIL 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 Lá, 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 L O ar de dor que pende o coração, do orgulho e do ancor que te prendem o chão. Seja melhor pra você, doi o que pode dizer, faz em reforma geral, vai ser tão bom pra você. Você, só você, pode escolher o caminho, você, só você, vai escalar a montanha. E no topo então, siga a evolução, e no alto então, ajudar seu irmão. Você, só você, pode curar sua dor, você, só você, pode ser libertador. Deus amarras de dor, prende o coração, do orgulho e do ancor que te prendem o chão. La, 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 la... la 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 laa